Os inúmeros benefícios do ovo para a saúde. Bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os segredos para uma vida mais saudável. Neste vídeo, vamos explorar os inúmeros benefícios do ovo. Desde suas propriedades nutricionais até receitas caseiras incríveis para você experimentar e aprimorar sua qualidade de vida. Propriedades e ação do ovo no organismo. O ovo, esse alimento versátil e nutritivo, é uma fonte de proteína completa, contendo todos os aminoácidos essenciais para o corpo humano. Além disso, é repleto de vitaminas e minerais, fundamentais para o funcionamento adequado do organismo. A gema, por exemplo, é rica em colina, um nutriente essencial para a saúde cerebral. No que diz respeito à ação no organismo, os nutrientes presentes no ovo desempenham papéis cruciais na formação e manutenção de tecidos, no fortalecimento dos ossos e na regulação de diversos processos metabólicos. O consumo regular de ovos está associado a uma série de benefícios à saúde, incluindo a proteção contra várias doenças. Estudos científicos sugerem que os nutrientes presentes nos ovos podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorar a saúde ocular e até mesmo contribuir para o controle do açúcar no sangue. A presença de antioxidantes, como a luteína e a zeaxantina nos ovos, também está relacionada à prevenção de doenças oculares, como a degeneração macular relacionada à idade. Para desfrutar dos inúmeros benefícios do ovo, é importante diversificar a forma como o consumimos. Se enjoar da rotina habitual de ovos cozidos ou mexidos, experimente incorporar ovos em diferentes preparações. Ovos poché, omeletes recheadas com vegetais coloridos, e quiches saudáveis são apenas algumas opções deliciosas para manter a variedade na sua dieta. Experimente algumas receitas com ovos. Pudim de banana com ovos. Ingredientes 2 ovos 2 bananas maduras 1 xícara de leite 1 colher de chá de extrato de baunilha 1 colher de chá de canela Modo de preparo Bata todos os ingredientes no liquidificador Despeje em uma forma e asse em banho-maria por 30 minutos Saboreie um pudim saudável e delicioso Salada de ovo com abacate Ingredientes 2 ovos cozidos e picados 1 abacate maduro, cortado em cubos 1 xícara de tomate cereja cortado ao meio Coentro fresco a gosto Suco de limão, sal e pimenta a gosto Modo de preparo Misture todos os ingredientes delicadamente Tempere com suco de limão, sal e pimenta Aprecie uma salada refrescante e rica em nutrientes Máscara capilar revitalizante Ingredientes 2 gemas de ovo 1 colher de sopa de mel 1 colher de sopa de azeite de oliva Modo de preparo Misture os ingredientes e aplique nos cabelos, deixando agir por 30 minutos Essa máscara ajuda a nutrir e revitalizar os fios Omelete de vegetais coloridos Ingredientes 3 ovos 1 xícara de tomate cereja cortado ao meio 1 xícara de espinafre fresco 1 quarto de xícara de queijo feta Modo de preparo Bata os ovos, despeje em uma frigideira e adicione os vegetais Cozinhe até os ovos estarem firmes Adicione o queijo feta no final Uma opção saudável e deliciosa para o café da manhã ou almoço Esfoliante facial energizante Ingredientes 1 clara de ovo 1 colher de sopa de aveia 1 colher de chá de suco de limão Modo de preparo Misture os ingredientes e aplique no rosto com movimentos suaves Essa mistura ajuda a esfoliar e tonificar a pele Os ovos, são verdadeiros super alimentos, que oferecem ótimos benefícios para a saúde Sua riqueza em nutrientes essenciais, combinada com a versatilidade de preparações, torna-os Uma adição valiosa a qualquer dieta equilibrada Espero que tenham apreciado este mergulho nos benefícios do ovo para a saúde Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para continuarem recebendo informações valiosas como esta Até a próxima, e lembrem-se A saúde está nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias A saúde está nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias